Oi, oi, tudo bem? Hoje é dia de visitar a loja da Rede Brighton, aqui da Marechal, no centrão de Jaraguá do Sul, porque tá rolando por aqui, Fecha Mês. Várias linhas com muitos descontos. Quem vai contar pra gente é o geretão, o grande João já tá com a gente. Tudo bem, João? Boa tarde. Olá, boa tarde, tudo bem? Fecha Mês, Brighton, com preços exclusivos, livros, preços especiais, estoques, pronta entrega. Enfim, temos aqui, mostra aqui, olha só. Piso, revestimento, cerâmico, com até 20% de desconto. E também, Carol, tudo isso a pronta entrega. Que maravilha, João! Olha, eu gosto! Isso aí, tem também na linha do Fecha Mês, olha só aqui, linha de bazar, com até 30% de desconto. Também temos mais do Fecha Mês, vem aproveitar. Esses últimos dias, até sabadão, né? Toda linha de iluminação, com até 30% de desconto. Mais, né, João? Olha só. Você aqui preparou várias pra gente. Olha só, várias promoções, olha só. Ventilador de teto, com até 20% de desconto também. Reforçando nosso horário, sábado até às 17 horas, horário esticado, né? Nós reforçando também nossa condição de pagamento em até 10 vezes sem juros. Também você pode fazer, né, um primeiro pagamento pra 100 dias, Carol. Que maravilha! É só com a Rede Bra e tal aqui em Jaraguá do Sul, em toda a região também, em várias linhas de ofertas pra você aproveitar no Fecha Mês até este sábado. Agora a gente vai chamar também a Mari. Vem pra cá, Mari! Tudo bom? Tudo jóia! Porque tem empréstimo pessoal também, né? É isso mesmo. Quem tem cartão Brighton tem muitas vantagens. Além de você fazer suas compras, fazer até 10 vezes sem juros ou começar a pagar daqui 100 dias, você também pode pegar dinheiro. É isso mesmo. E tem uma novidade. Fecha Mês do empréstimo até sábado com taxa reduzida. Vem pra cá! E a primeira parcela também você pode começar a pagar daqui 100 dias, que vai dar pra 2021 a primeira parcela. Vem falar com a Mari aqui no Brighton da Marechal até sábado às 17 horas. Com toda a simpatia da Mari, do João e muitas ofertas no Fecha Mês da Rede Bra e tal. Vem você com a sua Rádio de Jaraguá. É a rádio que mais dá prêmios!